E esse carro tá comigo há 23 anos. Olha só, há 23 anos? 23 anos. Caramba. E tá bonito pra caramba, tá muito bonito. Esse carro foi do meu pai e do meu pai passou pra mim. Caramba. Aí tentei manter um pouco de original ele, né? Um pouco original, mas só aquela original, só a capa, né? Por dentro tem uma brincadeirinha. E aí, galera, beleza? Tamo aqui no Enquanto Amigos do Vale. A gente vai fazer um vídeo bem diferente hoje. A gente vai gravar uns vlogs aí, vamos falar com os caras, donos dos carros aqui. Tem bastante carro legal, rolou bastante Volkswagen. Tem umas caravana, tem uns Astra. A galera tá começando a chegar. Vamos começar lá por baixo e depois a gente vem voltando aqui pra cima aqui. Vamos lá. Ah, pra quem é van de opalão, ó. Se liga nesse opalão. Bonito, hein? Aí tem uns projetos bacanas aqui, ó. Uns projetos exclusivos. Tem um golzinho aqui, ó. Esse golzinho aqui é do Capirô. Esse aqui solta fogo. Se liga. Esse cara é o cara. É o? Ó, esse projeto aqui é bacana, hã? Passa, passa. Demorou. Ó, o projetinho aqui, ó. Salva aqui, ó. Quer que eu salve aqui o seu aqui? Esse é o seu, né? Esse aqui é do meu irmão. Esse aqui é do seu irmão, ó. É o meu irmão que eu tenho. Ah, tá. Aqui, ó. Salve aí. Dá uma olhada nesse projeto aqui, ó. Esse aqui é a Aro 15, né? É. Aro 15, de que carro que é? É da GM. É da GM? É. Ó que bacaninha, ó. Roda de ferro na Aro 15. Ela é um pouco côncava, ó. Tá vendo? Ele fez aqui uma máscara negra também. Tirou a lente, ó. O vidro, né? Deixou só o... Quero ver como é que você dirige esse negócio aí. Seu irmão dirige esse negócio aí sem farol. Abaixo, dia a dia. Caramba. Tá vendo? Vários projetinhos legais. Aí tem o projeto do Golzinho também aqui. Aí, ó. Tá vendo? Olha que projeto bacana. O interior dele, do Golzinho. Aí, ó. Projetinho bastante legal. Muito projeto bacana. Aí colocar uma paradinha também que eu fiz no meu carro. Só que, na verdade, ele comprou, né? O meu eu fiz. Como é que chama essa parada aí? Calha de retrovisor, eu acho. Como que é? Calha de retrovisor? Mas o que você comprou? Você comprou aí. Você comprou, né? Ele comprou, tá vendo? O meu eu fiz de PVC mesmo. E é legal, né, cara? Porque, Tim, dá uma chuvinha e não molha, né? Não molha. Não molha o bagulho. O bagulho é da hora mesmo. Enfeita também. Enfeita, enfeita. Mas, ó. Projetinho. Filé. Faltam os bancos, né, irmão? Faltam os bancos. Faltam os bancos, né? Mas tá tão caro, né? Tá. Tá foda. Mas tamo aí. Tamo aí. Morou? Vamos mostrar mais um pouco pra vocês os carros aqui. Daqui a pouco a gente volta aí, galera. Galera, tem muito Volkswagen aqui. Muito carro bacana. Vou mostrar pra vocês aqui um outro motor. Tá aspirado isso aqui, galera? Tá originalzinho. Tá originalzinho. Mas acho que tá direto essa porra aqui. Tá fazendo barulho de turbo esse negócio aqui. Ó. Isso aqui é um quadradinho branco, mano. Olha que bonitinho. Motorzinho. Tampinha de válvula estilizada. Ó. Só essas manguininhas aqui já é mó caro, mano. Ó. Que bonitinho. Bonitinho. Tá originalzinho, mas tá uma gracinha. Igual o dono. Ah, que bonitinho. Ó, o dono. É uma gracinha o dono, ó. Ó, o dono. É uma gracinha. Ó lá, ó. O filho do dono também é uma gracinha. Ó, eu vou abrir porque eu tenho intimidade já. Abre aí. Eu já tenho intimidade com o dono. Vocês viram que eu tenho intimidade? Mano, dá uma olhada. Inteirinho também. Tem um contagiro aqui. Tá inteirinho também, mano. Show de bola. Show de bola. Tá aspirado também isso aqui? Originalzinho de fábrica, meu velho. Tá com quanto de cavalo aqui? Mano, é que tava com uns 250 cavalos aí. É seu? É meu. Você nunca mediu? Nunca mediu. Nunca mediu? Não. Caramba. Eu passei no Dino, não. É? Mas o preparador falou que deve ter uns 250. Eu vi ali que você tá usando uma F-250. Uma F-250. Uma F-250. E... Que mais tem aqui? Ó, F-250. Tem uma ponto 50, né? Que é 4850. Aham. Os tubos de nox, gente. Injeção. Cheginho. Então tem uma turbina 0.50, né? 0.50. É roletado essa aqui? Não. Não. Não é roletado. Não é roletado. Então é uma 0.50, caixa quente. Caixa quente. E... Injeção, né? Ah, injeção. Então já é injeção já. Já é injetado. Injetado. O motor foi aberto, né? Aí tá com pistão tudo novo. 0.50. O que entrou lá? A pressurização foi feita pelo Romão Escapamento. Ah, Romão. O Romão é foda, né? Não tem... O meu escapamento eu também fiz no Romão também. Não tem... Não tive dor de cabeça. E... E outra. O meu escapamento daqui até lá atrás é tudo inox. Feito por... Tudo inox? Tudo inox. Ó, o escapamento é do passagem inteiro de inox. De ponta a ponta. Não dá pra ver. Não, não dá pra ver, mas... 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 O pessoal fala assim, Nossa, mas pra que vai fazer o escapamento de inox inteiro? Mas você ganha na parte lisa, né? Na parte lisa. Você não se preocupa mais. Eu, pelo menos, já vou fazer o quê? Dois anos que eu fiz o escape. Nunca troquei, entendeu? Nunca precisei trocar o escapamento. E faz dois... E quanto tempo tá turbo já? Tem um ano que tá turbo. Um ano turbo. Um ano turbo. E esse carro tá comigo há 23 anos. Olha só, há 23 anos? 23 anos. Caramba. E tá bonito pra caramba. Tá muito bonito. Esse carro foi do meu pai e do meu pai passou pra mim. Caramba. Aí, tentei manter um pouco de original ele, né? Aham. Um pouco original, mas... Só que ela é original, só a capa, né? Aham. E por dentro tem uma brincadeirinha aí pra gente se divertir na rua. Não na rua, né? Aham. Assim, em pista. É mais um carro que vai merecer um adesivo escrito ali, paizão. É isso aí. Mas é da hora, bonito carro. Projeto muito bonito. Pai pra filho, né? De pai pra filho. De pai pra filho, é. Pai pra filho. É legal, cara. É... É muito, muito bonito, cara. Nossa, bonito mesmo. Eu tenho um turbo também e faz cinco anos também que tá no turbo também e não tive dor de cabeça, o negócio... É... Quem tem que... Você tem que saber... Dosar, né? Você tem que saber andar. Carro turbo não é pra você ficar tirando racha na rua. É pra você curtir, mas não pra você ficar tirando racha na rua junto com o cara encosta no semáforo aí e... É, vamos tirar uma, vamos tirar uma. Não, vai você sozinho. Meu carro não é pra isso, entendeu? Eu não quero isso. Aqui é um carro de família, não é pra... Sim. É um carro pra expor, né? É um carro pra expor, né? É um carro pra expor, né? Você tem que tirar que você tem um carinho muito grande, né? Era o do seu pai. Então. Né? Então tem... Em vez eu te falei, tem 23 anos que eu tenho esse carro e não desfaço desse carro por nada. Não tem valor, não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. E galera, então fica as imagens aí desse Passat aqui. Projeto Passat de pai pra filho. Meu, lindo, hein, galera. Lindo, 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 lindo mesmo. Tá de parabéns pelo projeto. E... Ah, não tem o que falar. Vox é Vox. Vox é Vox. Vai no cinema. Ah, tá bom.